Fala, pessoal! Chique na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza. No dia do possível, o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece seguindo, no dia do possível, com a Santíssima Trindade, que será junto ao apoio de vocês. Nós dos pecados, né? Temos que tomar muito cuidado no plano espiritual. E, claro, a vocês que estão conosco. Você que gosta de futebol, compartilha esse vídeo com seus contatos. Eu voltei à página do outro lado e, sem querer, eu percebi que eu fui para um lado e tinha informação anterior. Porém, vai na sequência, olha só. Impossível, Google, Campeonato Brasileiro de Futebol, até já destaquei que informou, olha só. Série B, 224, virei a página do caderno. Botafogo, Futebol Clube de Ribeirão Preto, no meu caderno, meu filho. 1, 1, Paysandu, no estádio Mangueirão, no sábado, 27 de abril, 24. Gols, Paysandu e Ponto Garcia, aos 68 minutos. Botafogo, Jonas, aos 79 minutos. Um cartão vermelho para o Brian, aos 51 minutos, do Paysandu. E aí, torcedor, tem mais aqui na Boto.